É, vai da filha, vai da filha Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro Mas com o leiteiro você não casa bem Por que papai? O leiteiro tira o leito da vaca E a dispôs quer desleitar você também Assim eu não quero não Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o economista Com o economista, você não casa bem Por que papai? Economista mexe muito com a compança E a dispôs quer mexer na sua também Assim eu não quero não Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o motorista Com o motorista, você não casa bem Por que papai? O motorista mete o dedo na buzina E a dispôs quer buzinar você também Assim eu não quero não Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o machadeiro Com o machadeiro você não casa bem Por que papai? O machadeiro lasca o pau E a dispôs quer lascar você também Assim eu não quero não Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o neymato grosso Com o neymato grosso, aí você casa bem É verdade papai? Neymato grosso vira homem lubizome E quando é homem não faz mal a ninguém Por que papai? Eles não vendem fiado, minha filha